Fala aí galera, beleza? Aqui é o Clive, trouxe mais um vídeo aqui pro canal De uma nova série aqui que eu vou iniciar no canal Clive Testa, que eu testando Hackers Rooms, de Pokémon Daqui eu vou testar a Pokémon Gaia Ah, já tinha testado uma lá, Pokémon Battle Mas, escolher minha aqui Aí eu vou mudar lá o nome da playlist Que ela foi o primeiro Aí toda vez eu vou escolher Toda vez eu vou testar aqui uma Hackers Rooms Mas só que não vai ser Eu vou fazer série das Hackers Rooms Pode ser Hackers completas ou não Ou incompletas Deixa eu ter que falar aqui nessa TV Não deu Agora deixa eu cuidar Mas temos vídeos bem pequenos Temos só uns 10 minutos Por que não tá dando para sair? Deixa eu ver A gente tem que falar com ele de novo A gente tem que vir bem aqui nesse livro Ah, era Acho que tinha que pegar esse livro Era, tinha que pegar a galera Aquele livro Eu vou deixar aqui Os Running Choosers Vou deixar aí o Já joguei esse jogo uma vez Lembrando aí que eu vou deixar na descrição Para quem quiser baixar o jogo Acho que ele tá completo Vamos para cá Toda semana eu irei trazer um Um vídeo Dessa série Ah não O nome vai ser Testando Hackers Rooms O nome dessa série Acho que é aqui Faça do Rayquaza Ganhamos o Twin Dispulten Aquela colher lá Que aumenta o poder de PC Quero ganhar logo nosso inicial Normalmente aqui é um Potion Potion quer dizer Relíquias Ruínas Jogo que tem Pokémons da Sexta geração Que é da primeira Sexta geração A Pokémons Essa Raquel Uma que é baseada No FireRed Foi criada em cima Do bocão FireRed Falando aqui Vai querer que é muito O gráfico Tá aqui De novo Negalém Entrei aqui Agora sim dá para entrar O que é da Redwood Orelha ganha Nossos popons iniciais Tint Olha Aparecamos um Third Twig O Piplup Pega aqui O Piplup Que são os iniciais de Sino Para o Rerê Batalhar Não vou dar um nome aleatório Ah não batalhamos O Piplup O Bidu Fegui Isso aqui Pão O Pão O Pão O Pão o que é bem legal gráfico em si pronto aqui, tinha aqui a Archental peguei uma dessas casas todas, peguei outra pochon, centra o pokémon aqui não era para cá mesmo, que o professor o nome do rival ficou Cobalto, acho que se fala assim né que é um jornal, dominos fóssil, fóssil Herodátilo bacana, essa parede tem uma espécie de desenho de relicard muito legal galera esse jogo quem quiser jogar, aconselha a jogar fóssil Herodátilo fóssil Herodátilo fala de um ídol não sei o que quer dizer Spinarak tem o pokébola, eu sou o medo de capturar um não derrotar aqui ele tem uns hackers uns bem legais para eu trazer para o canal, acho que tem que pegar aquele item que eu peguei ali vai ser um batalha aqui um Mery, derrotar aqui rápido agora não sei o Skitch aqui o Ground Growl depois eu vou olhar aqui galera, essa hack de rumo aqui completa ai se for um dia eu posso trazer para o canal pois ai galera gostando do vídeo por aqui se gostou do vídeo deixe seu like e já se inscreve no canal dessa nova série aqui falou e aí